Salve galerinha do canal, e aí tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, espero com vocês também, vídeo de novo no canal subindo pra vocês aí Tamo juntão aqui na BR324 tio, eu tô levando minha irmã no trabalho ali E aí, eu pego essa estrada aqui pra poder andar mais rápido né Pra não pegar tanto engarrafamento, mas tamo junto Vamos que vamos Ficar esperto aqui, com buraco na pista Os carros que estão entrando E é isso aí, tamo junto Pra quem ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Redução tio, é Deixe seu like Favorita o vídeo, compartilha nas redes sociais E vamos ajudar o canal do Bruce a bombar, valeu? Conto com todos vocês aí Obrigado pela força, pelo fortalecimento Isso é um chave demais Segue meu Instagram que tá na descrição do vídeo, link direto aí Acesse aí, arroba LucasVilasBruce Segue o Instagram, fortalece geral E a polícia lá na frente, ó Vamos ver da qual é Polícia da passagem pra gente, você viu aí? Sinalizei pra eles Valeu a força Tamo junto É isso aí, você viu, não foi? Polícia abrindo passagem Valeu Polícia Militar da Bahia Tamo junto aí Obrigado pelo fortalecimento É, eles sinalizaram Ia deixar passar, claro, né? Prioridade aqui É a mobilidade da polícia militar, né? E aí os caras deram a seguradinha Deu a passagem pra nós É isso aí, tá vendo aí? Muita gente disse que os caras são mal educados Que não respeitam E vai beber, bababá Aí, ó Vai vendo A galera é que nos protege, né? No dia a dia aí Ou pelo menos tenta, né? Muitas vezes com pouco recurso que tem Tamo junto É isso aí Vou ligar a luz alta aqui Tamo junto, tio Eu tô meio desajeitado aqui Na moto por conta de minha irmã Aquela escorrega demais Ela não tem a mãe de sentar na moto Aí ela acaba Ajudicando Ô tio Aqui tá cheio de buraco, ó Foi Cheio de irregularidade E tamo chegando já no trabalho dela É isso aí Tamo curtindo os vídeos Fortalece geral aí, valeu Eu vou fechar o vídeo aqui Que a gente não pode Filmar no trabalho dela Quando chegar, tá? Daqui a pouco eu vou cortar o vídeo então Vídeozinho rápido Mostrar pra vocês aí, né? Já serviu pra mostrar a atitude aí da Polícia Militar da Bahia A polícia eu acho que é a parada que tem aí, tio É, vai chegando, vai E tamo junto Chega que a minha mão tá doendo aqui, tio Que o peso dela tá vindo tudo pra mim Mas é isso aí, tamo junto Todo mundo olha, só vai no retrovisor dando uma olhadinha Tamo junto É isso aí Dá uma seguradinha aqui Tem radarizations Radizations Fica esperto 60km por hora E tamo junto, é nóis De quarta marcha, ó Bichão, acelera, tio Tá esperto E nóis A redução Eita Aqui é muito irregular Por isso que eu diminuí Mas tamo junto É isso aí E aí, curtiram a atitude da Polícia Militar? A Polícia da cidade de vocês aí Também agem dessa forma aí Abrindo passagem e tudo mais Eita Redução Monstra Tamo junto Passar na manhã aqui É isso aí Dá uma relaxada aqui E aí, curtiram? É isso aí galera Fechar o vídeo por aqui Valeu, tamo junto É nóis Obrigada pelo fortalecimento Segue o canal Inscreve-se no canal aí, né? Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Deixa o like Favorito o vídeo Compartilha Nas redes sociais Vou dar uma segurada aqui A galera passou de vez Deve ficar atento também E fortalece geral Valeu Quem quer me seguir Uma rede social Meu Instagram Tá na descrição Do vídeo Link direto Acesso aí Arroba Lucas e Las Bruce Segue o Instagram aí Fortalece geral Valeu E é isso aí Tamo junto Um beijo para as minhas Do canal Um abraço para os manos É nóis É Deus Na frente Nós no vácuo Sempre É isso aí Obrigado pelo fortalecimento Tô indo nessa Valeu É nóis Tchau Deixa o like É o monstro E fui Valeu É nóis É esse Tchau Obrigado.